Opa, tudo bem? Beto César aqui. O seu computador, ele tá lento, ele tá travando muito, desligando sozinho, principalmente, e você formata e ele continua apresentando o mesmo problema? Bom, se isso já aconteceu com você, você já deve ter percebido que formatar, simplesmente, não adianta, certo? Então é o seguinte, fica até o final desse vídeo, ó, fica até o final. Tá? E você verá qual é o motivo do seu computador estar desligando desse jeito. Bora pro vídeo. E você verá qual é o motivo do seu computador estar desligado? E você verá qual é o meu celular ou tiver um computador estar desligado? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha isso O computador começa a desligar sozinho A cada desligamento repentino Prejudica o HD Olha o HD aqui Olha isso Tem um cobertor de poeira Vamos ver mais Olha isso Vamos aqui Não vai adiantar formatar Pode acontecer sim A necessidade da formatação Devido aos constantes desligamentos repentinos Tá? Mas isso a gente vai ver depois Olha a fonte Aqui ó É passagem de ar Ó Se você gostou desse vídeo Conhece alguém que esteja tendo esse problema Compartilha com essa pessoa Se inscreve no canal A gente se vê no próximo Valeu